Oi, estrelinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente veio fazer de quem é a série Fave E é um vídeo assim, que eu espero que seja bem original aqui nesse YouTube Porque eu nunca vi Eu também nunca vi Eu acho que eu também nunca vi Enfim, eu já disse milhares Aí já disse demais É assim, eu vou explicar pra vocês como vai ser esse vídeo Aqui na Xícara tem 4 séries favoritas da Bia e 4 séries favoritas da Aline Eu sempre ia falar Aline, mas... Pode ser também E duas minhas Cada uma vai tirar uma série e vai ter que acertar de quem é Provavelmente, tipo assim, é o... Na verdade, quem vai acertar é mais vocês duas Porque eu já sei das duas, porque foi eu que pedi as séries Mas eu posso dar, tipo, dicas e palpites, entendeu? Tipo, do que você acha que é a série favorita dela e ela acha, entendeu? Mas é assim, qualquer coisa vocês vão entender ao decorrer do vídeo, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho das notificações E seguindo a gente... E seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Então bora pro vídeo E cada uma vai tirar um Eu acho que tem 10 Então vai ser meio que terminar em você de novo Tá Ou a gente começa por aqui É, pra mudar Pra mudar Porque quem não viu o outro vídeo, vem assistir Calma, eu vou pegar o papel Se você tirar sua própria série, deixa aqui, tipo assim Eu vou fazer, eu tenho que falar o nome alto da série? É Uma casa de papel Nossa, eu posso falar? Eu acho que tá sabendo, eu acho Você acha que é a minha? Uhum E você? Ah, não posso falar, né? Claro que pode É você que tem que acertar Ai, então me deu Então a Dalí Ai, meu Deus! Porque eu não posso falar Ah, mas você podia, tipo, jogar É, tipo, jogar mentira Ai, eu acho Ai, tem A próxima é a próxima Mas vocês já pegaram um jeito também Que como esse vídeo é muito original, né? Ninguém sabia como funcionava Júria que você achou que era a minha? Ela tá de papel Eu juro que eu tava Nossa Ela não tem que achar isso Ai, você já falou Nossa Nossa Ó, a amizade de você já era a minha Eu tava até falando com a Yasmin É, por isso que eu lembrei Gente, se sair a série sua favorita, você mente, tá? Tá Entendi, agora Vê se vai apresentar Agora você nunca jogava Hum, agora é bem um... Um maluco no pedaço Nossa, essa é a cara da Lili É muito a cara Acho que é da Bia Será? Agora vocês ficam muito... Eu acho que é a Lili É a cara da Lili Eu nunca assisti Mas se eu jogar, que é sua E você falar que não é O que que acontece comigo? Nada Eu voto na Lili Eu voto na Lili Eu acho que ela não via O que que é a série? É minha Eu amo essa série Sabia Eu amo essa série Ai, é verdade Nossa, mas é que... Eu confoge Ela que fez e ela não se lembrou Ela que escreveu o nome da série e ela não lembrou Ai, é mesmo Ah, você ia roubar Vai, amiga Ai, ai, gente do céu É amnésia, gente, tá tudo bem The Walking Dead Ah, isso eu sei Ninguém precisa falar Mas é Isabelle É, eu acho que é Isabelle Gente, eu nem gostei de The Walking Dead Ela viveu... Ela falou que... Nossa, era muito boa essa série Ela falou... Nossa Eu acho que é da Bia Eu acho que é Isabelle Eu acho que é a Bia Até que tem uma cara Eu tenho uma vibe vampira Que nunca assisti essa série Mas... Vampir Vampir Não é zumbi? Não sei Não sei The Walking Dead Zumbi, gente Vai, quem que é? Não é aquele bonitão lá Que ela mostrou do TikTok pra gente? Não Você tá jogando verde Mas vai de vez The Walking Dead, gente The Walking Dead é aquela zumbi Tá Vou pesquisar aqui Eu... Não, quem vai pesquisar Vai Eu voto na Isabelle Na Isabella Vou votar na Bia The Walking Dead Você não fica nem vergonhinha, rapaz Ai, gente É de zumbi Nossa De zumbi Não é de vampiro Não, é de vampiro É outro nome, gente Ela jurou que era sua Eu jurava que era de vampiro É a sua É dela mesmo É Mas se eu puder É de zumbi Você falou isso Eu não é É ela Nossa Nossa Globo me contraste Eu jurava Essa você, eu acho Você errou Nossa amiga Você errou Faz cena Ela se impede A minha série preferida Da vida eu assisti Desde que me lançou Ela falava de vampiro Diários De vampiro É do diário de vampiro Ah, é Até eu me confundi Não, a minha série preferida Da vida Da vida É do The Walking Dead Mas The Walking Dead É porque eu vi ela Falando de The Walking Dead Não você Eu nunca falei disso Você confunde o meu Você é mesmo Agora até o vídeo Fugou ali Porque, véi Do céu Não, ela falou Ela falou Que você Que você comentou É ela comigo É porque eu quero falar É que a gente é muito igual Eu acho que ela comentou Um pouco Quando ela tava falando Ela nunca assistiu Eu nunca assisti Nossa Olha 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 Isabela Gente, eu sou muito duvidosa Porque Mas eu acho É da Aline Isabela De The Walking Dead De The Walking Dead Não Eu acho Outer Black Eu acho Que é a Aline Eu acho Nossa Vocês comentaram Também É que a gente Já falou sobre isso E por conta do JJ Que ele é muito gato A gente ficou Intervalo Tanto falando Dos personagens Vai Seu voto Eu acho Seu voto Não sei porque Alguma coisa Tá falando Que a Ana Bia Não sei Vai na sua intuição A Ana Bia Então Não Agora eu fiquei desconfiada Sinceramente Olha Olha A Ana Tegari Vete Quem que é a série Meu menino Nossa Vocês desfaçam muito bem É uma coisa Ela tem uma vibe Eu tenho uma vibe Tudo a Isabela Tem uma vibe Eu vou seguir Minha intenção E vou em você Não sei porquê É porque Quando você me perguntou Eu falei Essa série E você falou Ah Chuta outra Isso Porque você já tinha passado essa Aí eu pensei Gente Essa é muito fácil É tá Tc Eu era eu Ah você Você Não É você Você que falou Na sala de aula Com a professora Nossa Fingida O seu papel de parede Não Era não Alguma coisa Sua era A Okitávia Você tava falando Que era pra ela A Okitávia Eu tenho que ter Não Você falou Ela falou Pra professora Não Peraí Ela falou A Lini Olha bem dentro do meu olho Eu não tô assistindo Ela falou Pra professora É o dia de química Mas é porque eu me lembro Que você falou Que tinha uma professora Na gente favorita Eu sei Mas eu vou Falando do grupo Mas eu já assisti A série 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 Dela Ela tá mentira Você sabe Quem é ela Foi de química Ainda que ela falou Pra professora Assim ó Assiste T100 Que é muito boa Foi ela que indicou Pra professora Nossa gente Eu não reparei Nesse caso Eu não reparei Eu vou na Isabela Porque eu sei Eu vou na Davi Eu sei que é ela Eu tô com a minha consciência Nossa Eu que vou desempatar Gente Vamos ver na câmera Quem tá com cara Mais de mentirosa Olha a cara Da Davi Você agora De cara de idioma Ah Na outra vez Eu voltei na Davi Agora eu vou voltar em você Não Mas se você Voltar em mim Pode ser que você Ele Porque você sabe Que eu tô na Davi Mas eu tô seguindo Minha intuição Mas a sua intuição Mas a sua intuição É ela Não é você O seu prêmio é com ela Naquela hora Naquela hora Minha intuição Era em você Agora Agora nela Agora em você Não Agora nela Mas eu acabei de votar nela Então a minha intuição Agora tem Vai gente Vai Gente Meu hamster Chama o Alex Sou o Octavia Eu falei Eu ouvi Na hora que ela Ela ia falar isso aqui Eu dei uma olhada E eu vi assim Ó Falaram Ela comentou Ela comentou Agora sou eu Gente Gente A gente é muito fingida Você é fingida Falando que fui Eu até falei Eu achei Riverdale Riverdale Nossa É Riverdale Porque eu já assisti Mas não é minha preferida Nossa Agora eu nem lembro De quem que eu escrevi Que era Seu É Dalí Ah é Dalí Que não sabe mentir É Dalí É Dalí A Isa comentou Lá na sala Você também já comentou Sim Mas a Isa falou Que é Você e acho que a Nicole Falou que Nossa Era a favorita de vocês Não Eu nunca disse Favorita não Mas que era tipo Era muito boa A série Mas se você acabou De afirmar Que eu não falei Que era a favorita Como é que é a minha Não é favorita Ainda não Ah não Eu já Aqui tem Porque Não Então é só ele Aí todo mundo Não Mas você comentou Você comentou Não eu comentei Porque eu sou apaixonada Do Jughead Eu também Eu também Eu também Eu também Meu Deus You Pera deixa eu lembrar Se eu me lembro Se eu voto Se eu voto A Bia E eu vai pra ali Mas acho que vai pra ali Tá mas eu vou pra ali A Bia É a Bia Ela falou Ela indicou Ela falou Nossa gente Assiste que é muito bom Até hoje Eu tô pra assistir Mas Depois faça um edit Senão você precisa da nossa amiga Ai que lindo Grey's Anatomy Gente vocês sabem Que é da Bia Daís É da Bia Não É da Bia Essa eu não é Essa eu não é É daís Se não for daís A gente Eu desisto por aqui Ela é por todas as temporadas Mas você sabe que é da Dini Ela que tá jogando essa Eu nunca ia assistir Esse troço Fia Esse troço É dela Viu Ela que tá falando O papel de parede Ela é daquela Lexi Ah é de uma loirinha Eu acho Eu não sei o nome dela Minha mãe que assistiu Eu assisti um pouco É daís É daís Era uma cara Como assim Gente eu já assisti 20 vezes Não tem nem como negar É ela Eu acabo Eu acabo Todas Menos a 18 20 vezes Toda temporada Eu assisti 10 vezes Só na quarentena Eu mal aguento duas temporadas Gente Eu assisti Desde o ano passado Ano retrasado Eu comecei a assistir Porque a minha madrasta Me indicou E aí eu fiquei Tipo assistindo toda vez Eu fiquei viciada E foi uma série Que me ajudou muito No período da minha depressão Eu só assisti essa série Minha mãe já assistiu essa Nossa Agora sou eu? É Nossa Eu não sei Eu não sei Mas que ordem Tá Mas eu acho que é ela E acaba em você É sim Tem o Umbrella Academy Nunca vi Ah É da Lili Mas acho que é sua Não é sua Lili Gente mas É legal Mas eu não tava no meu Mas Agora você se confundiu Não é a Lili Mas não era sua Não é a Lili Gente mas não é ela É sua É Eu gostei muito Tanto de ir Não Não Eu tô falando sério Porque ela não tem Cara de assistir É porque tipo Eu gostei muito Principalmente que relata É muito legal Relata tipo um assunto De histórico Acho que eu estudei Em alguma parte Muito boludo Bia Vampire Diaries Essa eu nunca assisti Ah Essa tudo Sabe de que Ai gente Comenta Ela acabou de falar Que era a série Bem-vindida dela Da vida Não tem nem como disfarçar Não Essa é a série Bem-vindida da vida É que eu era Google Não Eu nunca assisti Você tem cara De gostar de vampiro Sem brincadeira Eu sei que é de Ana Mas você tem cara De gostar de série De vampiro Não tem menos Tá É da Bia É da Bia Mas a minha série Preferida da vida É da Vampire Diaries É que tinha duas obras Agora o que foi impressionante É que Reverdeiam Ser da Lili Foi impressionante Por quê? Não Eu não sei Você não tem cara De gostar de É mesmo Ela não tem cara De ser reverdei A gente já assiste Tanta coisa Acabou o vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deu uma polêmicasinha Aqui E é isso Falou Até o próximo Ai não câmbra Não Vamos acabar nesse espírito Um beijo Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau